...público, entender e não poder ser capaz de anos de satisfação. E cada um que faz uma pequena coisa vai multiplicar em outros pontos até maiores. Então, tem esse sentimento, nisso que eu fiz questão e vi hoje, que o outro dá pra ver, mas esse lugar não é muito importante deixarmos lá. Muito bem. Meu nome é Maria, eu sou portuguesa, sou esposa dela, e moro aqui há quase 40 anos, e sou portuguesa suíça. E eu adornei muito o Brasil, eu gosto do Brasil, já fui lá duas ou doze vezes, e eu gosto muito das igrejas evangélicas lá, porque há sempre curas do lugar onde eu vou, no dia em que eu vou, e ainda não desisti de voltar lá, enquanto eu vou lá, posso encargar as roupas para encargar as pessoas, E... E vou lá, eu... Seguimos mesmo a entropunol, a invitada e a política de lá. E nós, eu vou banhamos todos as vezes pra um abraço, para que o Brasil mude e não venha aphyru faça. Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bem, muito bem. Pessoal, eu estou aqui em Genebra, daqui a pouquinho começa a palestra. Fiquem por aqui que a gente vai transmitir, tá? Compartilhem esse vídeo, chamem as pessoas É isso Muito bom Ok Pessoal, fica por aqui Que nós estamos começando a palestra Hoje eu estou transmitindo para o meu canal no YouTube Ontem eu transmiti pelo Facebook Muita gente nos acompanhou do Brasil O pessoal gostou muito Vibrou muito E hoje eu estou transmitindo aqui pelo canal no YouTube Tchau Tchau Bom, eu sou a Bia Kicis Estou aqui acompanhada da Cláudia Castro Nós viemos, nós somos representantes do Instituto Resgata Brasil Que foi um instituto, uma associação sem fins lucrativos Criada por nós Mas depois de algum tempo militando na política do Brasil Como muitos de vocês aqui se declararam Ah, eu sou novo nessa coisa de política Nós também Nós começamos em 2014 Entre o primeiro e segundo turno A gente viu a necessidade da gente ir para a rua A gente fazer alguma coisa E não dava mais para ficar parada Eu fiz uma vez um programa Caia na Real Pelo Terça Livre Um programa que eu faço quinzenalmente Com o Luiz Felipe Orléans Bragança e o Tom Martins E o título do Caia na Real era Eu só queria viver a minha vida em paz Mas o PT não deixa E eu acredito que muitos de nós aqui Temos esse sentimento Quem somos nós Que nos dizemos conservadores Nós somos pessoas comuns Nós somos pessoas Que o objetivo Aprender, estudar Casar, criar os nossos filhos Trabalhar, ter o nosso dinheiro Criar uma sociedade Onde as pessoas sejam solidárias Sejam amigas Nós temos valores Judaico-cristãos Nós somos pessoas Nós somos pessoas que nos Nós nos importamos Uns com os outros E nós queremos Um dia morrer em paz Deixando nosso legado Para os nossos filhos Netos Nossa família Deixando valores Mas nós fomos surpreendidos Por uma onda Uma onda Um tsunami Que veio aos pouquinhos É como aquela história Da rã Do sapo Na água quente Que vai sendo Esquentada Aquecida Aquecida E de repente Foi cozido E não se deu conta Disso E nós demoramos Muito para despertar Essa é a verdade Porque nós ficamos Durante décadas Omissos Silentes Enquanto A esquerda Tomou conta Do nosso país E não foi só no Brasil Não é só o PT O PT É uma parte disso É um dos grandes Contatos Mas não é o único A gente sabe que A esquerda Internacional Ela é muito unida E esta cidade Ela É a sede De muito disso Nós temos aí OIT ONU Nós temos os organismos Internacionais Que são Que representam O que? Um governo Globalista Globalizado Que pretende Reger O planeta Um poder central Que um dos maiores Mais Eu acho que esse microfone Esse aqui está te atrapalhando Eu vou tentar baixar isso aqui Ele que está filmando Um dos maiores Mais Desse Poder centralizado É tirar Do cidadão Do homem simples Da pessoa comum O poder De reger A sua própria vida E de fazer As suas escolhas Porque quando você Tem um poder Decentralizado Onde o município É forte Você tem a quem recorrer Você vai lá e reclama Do prefeito Que é seu vizinho Do vereador Do deputado Que você elegeu No seu distrito Você tem acesso No Brasil No Brasil A gente já tem Uma república federativa Que não é uma federação O poder está todo Concentrado Na união Quase todo Concentrado Na união Os estados E municípios Quase não podem Decidir Porque não tem recursos E quem tem Quem detém os recursos Detém o poder Então Não só no Brasil Nós já não temos Uma federação Como deveria ser Na constituição É linda A nossa carta Constitucional É maravilhosa Ela diz coisas lindas Mas que são Absolutamente Inviáveis De serem cumpridas Ela promete Ela distribui Direitos Mas não dá deveres Não existe Direito Para uma pessoa Sem que haja alguém Que tenha uma obrigação Correspondente E aqui Nesta cidade Linda Um dia de sol Maravilhoso A gente sabe Que está concentrado Exatamente A cabeça Desse poder Então aí os organismos Internacionais Que pretendem Reger Os países Tirando Dos países A soberania De uma forma Sutil Você não vai encontrar Isso escrito Em nenhum lugar Que os países Serão soberanos Mas as decisões São tomadas aqui E tira algo Que é muito festejado Que se chama A autodeterminação Dos povos Mas que a concentração De poderes Viola A autodeterminação Dos povos Então só de entrar Aqui em Geneve Essa cidade linda A gente pensa Puxa aqui está ONU E todos esses organismos Que Tem uma aura De algo muito bonito Então se você Fala Começou em 1992 Começou em 92 No Rio No Rio 92 E nós não nos demos conta Mas agora O mais bonito De tudo isso É que nós Despertamos Então eu quero dizer Para vocês Que isso Que está acontecendo Hoje aqui Essa reunião Dessas pessoas Interessadas Que no domingo Ensolarava Vegetar No lago Estão aqui Para ouvir Falar de política A gente sempre Achou que isso Era uma coisa Tão chata Para falar de política Mas hoje Isso nos move Isso nos encanta Porque a gente Se percebe Como cidadão Nós somos cidadãos E como cidadãos Nós temos poder Então nós sabemos Que se nós Ficarmos alheios Alguém vai decidir Por nós Tem uma frase Que eu digo Que é A política É como uma TV Sem controle remoto Se você não se levanta Para mudar Você vai assistir O que não quer Então nós estamos aqui Porque nós Queremos ser Agentes Da mudança Nós queremos Ser agentes Da transformação Então eu fico Muito gratificada Muito feliz mesmo De ver Cada um de vocês Aqui Extremamente Agradecida A Sara E a Eva Que me fizeram Esse convite Que viabilizaram A minha espada Então eu realmente Fico muito feliz Essas duas mulheres E todos que ajudaram Participaram disso Estão de parabéns Assim como Estão de parabéns Sério Foi atrás Pelo que disse Não desistiu Foi atrás Então realmente Isso tudo É muito gratificante É Acampada Nossa Incrível essa história Muito incrível Bom gente Então assim Para que serve O Instituto Resgato Brasil O Instituto Resgato Brasil Se propõe A trabalhar Para despertar A cidadania Então isso aqui É o nosso país É o tema de hoje É o tema de hoje As eleições O voto impresso O que está por trás Disso que está acontecendo Como vocês estão aqui Isso mesmo Estou vendo que são pessoas E também De qualquer maneira Explicar para vocês Contar com a ajuda Uma ajuda Existem boas pessoas Existem boas pessoas Em vários partidos Não em todos Tem partido que não tem gente boa É partido cujo propósito É destruir A nação Destruir as famílias Então A gente falou Ah, tem que acabar com o PT É isso mesmo Eu quero o Brasil sem PT Porque o PT não é um partido Uma organização criminosa Mas não é só o PT Tem outros Tem o PSOL Tem o PC do B PC O E muitos outros E tem pessoas comunistas No PMDB No PSDB Mas tem pessoas boas também Nesse partido Então Eu não acredito que no Brasil A gente diga Ah, tem esse partido É maravilhoso Não Mas vai ter pessoas Muito boas lá dentro E nessas eleições Nós temos a oportunidade De trazer pessoas Que não se envolviam antes Com o político Mas que agora falavam assim Agora essa é a minha missão É ajudar nessa faxina Nessa limpeza Está na hora de fazermos isso Porque eu vejo Essas eleições de 2018 Gente Como Uma oportunidade Única A meu ver De transformarmos De tomarmos o Brasil Nas nossas mãos A mudança não vai ser De uma vez A mudança cultural Vai demorar muito tempo A mudança econômica Ela consegue se fazer mais rápido Com algumas medidas Você consegue ajustar a economia Mas a mudança cultural Dada a destruição cultural E moral No nosso país Acho que muitos de vocês Têm acompanhado Até vão ao Brasil De vez em quando Talvez quem esteja Mais afastado Não tenha noção Do que está acontecendo No Brasil Nas escolas É uma temeridade O que estão fazendo Com os atos As crianças Com os jovens É um abuso Então é por isso Que eu fiquei tão feliz De ver ali o Leonardo Leonardo Falar que ele é jornalista E é um jornalista Que está lutando Pelo resgate Desses valores De família De cuidar das crianças Porque grande parte Da mídia Já está totalmente Cooptada Pela agenda Pela agenda Esquerdista Globalista Totalmente cooptada Então é muito bom É música para os meus ouvidos Quando eu ouço Um jornalista Que está lutando Contra O que se chama De fake news Um exemplo Gente Da mídia Eu postei agora No meu Facebook Tinha lá O G1 A Globo Dizendo o seguinte Que a A princesa A nova princesa Como é a Meghan Que iria se casar Com um ato de feminismo Ela iria entrar Sozinha na igreja Aí embaixo Tinha a foto Da letra Com os japoneses Então dizia assim O que a mídia Quer que você pense Então dizia Embaixo O que realmente A mídia E a realidade São como duas Paralelas Nunca se encontram É o que a gente Vê na maioria Claro que tem Tem bons jornalistas Também Mas a gente É a grande maioria No Brasil Pelo menos É Bom Então vou falar um pouquinho Das eleições Então eu queria perguntar Para vocês assim Vocês sabiam Que desde 2015 O voto impresso É obrigatório Por lei No Brasil É interessante dizer o seguinte A constituição Diz que ninguém É obrigado a fazer Ou deixar De fazer alguma coisa Se não Em virtude de lei Então se é obrigatório É por lei Não pode ser Por portaria Ministerial Por decreto O que obriga É a lei E tem um outro artigo Que diz que ninguém Pode deixar Se excusar Por não cumprir a lei Sob a justificativa De desconhecer a lei Então se existe uma lei Ela obriga Ou desobriga E aí você Não pode Alegar A ignorância Da lei Então mas vejam O que está acontecendo Na realidade No nosso país Você sabia que até hoje Há poucos meses Das eleições O TSE Que é o Tribunal Superior Eleitoral Se recusa A cumprir a lei No voto impresso Uma lei que foi Foi editada Em 2015 Quer dizer Há três anos Então Executor Da lei Que é um prestador De serviço Quando o TSE Quando faz as eleições Ele não é Ele não está fazendo Uma atividade Típica do judiciário Ele é um órgão Executivo Que tem que prestar O serviço O serviço eleitoral Prestar a nós Eleitores E ele se recusa A cumprir a lei E quem dá Esse direito a ele? Eles mesmos São todos Ministros do Supremo Hoje o Judiciário Manda no Brasil Você sabia Que Olha só A Procuradora Geral da República Quer que o S&P Do governo Declare o voto impresso Inconstitucional A Procuradora Geral da República O Ministério Público É justamente o órgão A quem impõe Fiscalizar o cumprimento Da lei Tá? Mas A Procuradora Geral da República Quer que o Supremo Declare o voto impresso Inconstitucional Inconstitucional Quando vocês Receberem aquela cartinha Que vocês recebem Aqui na Suíça Para votar em casa É razão Porque é inconstitucional O voto impresso É inconstitucional Não pode escrever nada Pois eu vou votar em casa Pois eu vou votar em casa Não existe nenhum país Não tem Alemanha Não tem Suíça Não tem Estados Unidos Não tem Japão Não Nem a Brasil Nada Que tenha Tá? A performance Eleitoral Do Brasil No Brasil Existe um gênio Nasceu um gênio Vocês viram Cláudia de Ásia? Todo mundo vai se ásia Esquece ásia No Brasil Existe um gênio Muito mais Muito mais Inteligente Fantástico Do que o Einstein Ele se chama Giuseppe Janino Giuseppe Janino É o secretário De tecnologia Do TSE Um dos pais Do projeto Um dos autores Do projeto Da urna eletrônica Tá? E ele jura Que a urna eletrônica É inviolada Tá? Porque ela não está ligada À internet Então ela é inviolada Só que O TSE Já fez vários testes E toda Em informática Em tecnologia Digital Vão ao próprio TSE Gente Participar dos testes Eles conseguem Rebrar a segurança Da urna Aí eles falam Não Mas nós vamos arrumar Aí eles se reunem Ficam um tempo Aí eles fazem outros testes E aí Dar a mensagem Do final Dizendo que você Que é o seu voto Então Eles conseguem Se recomendar Mas não são só os testes Que são feitos Dentro do próprio TSE Hackers Do mundo inteiro Se reuniram em São Francisco Em 2016 E participaram de uma Ou foi em 2017 mesmo Acho que ano passado Participaram de uma feira E eles examinaram Todas as urnas eletrônicas Que existem Todos os modelos Inclusive a brasileira E em menos de Uma hora e meia Eles quebraram o sigilo Quebraram Conseguiram Quebrar A segurança De todas elas A NASA Foi invadida O Hackers O FBI A CIR Todos são invadidos O sistema bancário Investe fortunas Em segurança Porque é sempre Quebrada a segurança E daí eles vão atrás Se você tem A sua conta Invadida O banco te paga Não questiona Você reclama Quando entraram Na minha conta Eles te pagam Porque eles pagam As seguradoras Para isso Para o carro Porque sabe Que estão sempre Correndo atrás Dos ratos Mas a urna Do TSE Do seu Janinho Essa não é você Então eu sinto pena Da Suíça Da Alemanha Dos Estados Unidos Do Japão Que não tem um gênio Nascido Do seu território Mas o Brasil Gente A urna Eletrônica Do Brasil Ela se tornou Como diz um amigo nosso Professor do LMB A seita Do Santo É isso É a seita Do Santo Você tem Que acreditar Tá Você tem Que acreditar Porque o pai Do pai A gente não diz Que ele é Que ele é Que ele é lindo E se você Gente Isso é Estarrecedor Você perguntou Quem dá Ao TSE O direito De descumprir A lei Ninguém 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 dá Esse direito Mas quem Apoia Essa pedida É um Supremo Tribunal Federal Uma procuradora Geral Da República Que entra Com uma Ação De inconstitucionalidade Para que o Supremo Decade O voto Impresso É inconstitucional Tantas coisas Inconstitucionais Acontecendo No Brasil E é isso Que ela vai achar Que é inconstitucional Então gente Essa luta Pelo voto Impresso Ela começou Em 2014 Nós fizemos parte Do início Dessa luta Nós chegamos A fazer Um projeto De lei Um anteprojeto Uma minuta Um anteprojeto De lei Para um deputado Elis Auxilo De Brasília Para o voto No papelzinho De novo Mas a gente Conversando Com os parlamentares A gente viu Que isso não teria A melhor chance De passar Não havia Nenhuma vontade Política Para que se Fizesse o voto No papel Então eu falei Bom Então o jeito É lutar Pila urna eletrônica Com o voto impresso Como é feito Em vários países Do mundo Todos Todos que tem Urna eletrônica Porque tem muitos países Que não tem urna eletrônica Suíça não tem Estados Unidos Só alguns estados Tem Para eleições locais Mas não Para federal Argentina tem Caraguai tem Mas A grande maioria Dos países Ainda tem o voto No papelzinho mesmo Na cédula de papel Mas ok Então se não dá Para querer O voto Na cédula do papel Porque conseguiram Incurtir na cabeça Do brasileiro Um sentimento De orgulho Da urna eletrônica Então vamos Porque é possível E nós estamos Pela lei Que é de autoria Do deputado Jair Bolsonaro Que lá atrás Viu Que sem O voto Seria muito difícil A gente conseguir Eleger pessoas Que não fizessem Parte do esquema Porque se você Quer ser eleito É só você comprar O voto A eleição A gente E é assim Que acontece No Brasil Você compra O resultado A eleição Mas A gente Houve argumentos Como Ah mas também Tinha fraude No papel Quando era na cédula Tinha fraude Por que tinha? Só que a fraude Deixava a massa Como diz o ministro Luiz Fux Ah eu encontrei Uma coisa Um bolo de cédula Enrolado No elástico Sim Mas você encontrou Um bolo de cédula Enrolado No elástico Porque é a prova Da fraude Na urna eletrônica Você nunca vai encontrar A prova da fraude Porque as urnas São inauditáveis Elas não deixam Rastro Quer coisa melhor Do que o crime Perfeito? Você saber Que você pode Cometer um crime Que esse crime Ele será Sentar sempre Invisível Aos olhos da lei Aos olhos dos fiscais Você quer falar Com o que? Eu queria perguntar Quem Eles compreendem De quem? Foi já descoberto Um esquema Onde que mostra Como é Detendido Ou pra quem Com quem A gente sabe Por exemplo A gente tem notícias De pessoas que falam Olha Minha cidade Por exemplo O meu pai Era candidato Vereador Eu votei No meu pai E quando A vida Resultado Não tinha Nenhum voto Como é Que eu vou Explicar Para o meu pai Que eu não votei Nele Eu juro Para o meu pai Que eu votei Nele Mas o aluno Diz que meu pai Não teve Nenhum voto Na minha sessão A marca A marca A marca Suplicy Que é uma pessoa De esquerda Então O que eu quero Deixar claro É que Não importa Se você é de direita Ou de esquerda Você quer que o seu voto Seja computado Do jeito que você votou Eu tenho dito isso Para as pessoas Não é uma luta Só da direita Se você Vota no Lula Azar o seu Mas você quer Que o seu voto O papo nula Certo? Então É importante Que essa luta Seja de todos Existem por exemplo Candidatos Que foram eleitos Com um número De uma votação Expressiva Absurda Num local Onde eles não eram Conhecidos Mas eram pessoas Que Eram interessantes Para o sistema Então O que dizem Que é assim Quem paga Quem paga É uma cena E como é que você vai Ah mas você Não pode provar isso Você está dizendo Não posso Mas o TSE Não pode provar O contrário E não sou eu Eleitora Que tenho que provar Que a eleição É indônea É o TSE Que tem que poder Provar Para nós Eleitores Que a eleição É indônea E ele não pode provar Está escrito Na constituição Artigo 1º Parágrafo 1º Que todo poder Emana do povo Que o exerce Por meio De seus representantes Legitimamente Eleitos Ou diretamente Aqui vocês Exercem Diretamente O plebiscito Então vocês Votam Vocês decidem E o resultado Do plebiscito É vinculado Então vocês Estão exercendo O poder Diretamente No Brasil É raro Porque de vez em quando É referendo Como no caso Do desarmamento Do estatuto do desarmamento O Brasil Votou contra E eles Fizeram contado Olha Eles falam O que eles querem Eles falam O que eles querem Então Exatamente Não tem Outra solução A não ser A intervenção Cívica A intervenção Do povo Nós aqui Lá no Brasil Indo para as ruas Cobrando Entrando com medidas Medidas judiciais Representações Mas é isso que a gente Tem que fazer E é isso que o nosso Instituto Tem feito É isso que nós Temos feito Há quatro anos E felizmente Conseguindo Outras Muitas outras Pessoas Que se engajam Que tem que se engajar Então É isso O TSE Chega um absurdo De dizer Que nunca Houve Está aqui No slide É o seguinte Que nunca Houve uma fraude Vamos botar aqui Passar um pouco De hoje Aqui é um histórico Das leis Vamos passar isso daí Essa é a lei 13.165 De 29 de setembro De 2015 E aí é preciso Dizer o seguinte Essa lei Gente Ela foi aprovada Depois de muita luta Muita luta Eu me lembro Que teve um dia Que eu O Jair Conseguiu Inclusive Tinha uma PEC Uma proposta de emenda Constitucional também Que foi aprovada Para botar o voto impresso Aprovada na Câmara Que foi pro Senado Então A gente comemorou Muito Foi aprovada na Câmara Mas no Senado Não foi aprovada Ficou Ficou parado Não foi aprovada Aí o que aconteceu Eu descobri Um dia Que tinha uma coisa estranha A gente estava votando Um projeto De reforma política Não era Questão de voto impresso Então no Brasil Então no Brasil Tem isso também Tem a Como é que chama As tartarugas Que eles colocam Os jabutis Os jabutis Que eles colocam Então às vezes Para passar uma coisa Que eles querem passar Mas sabem Que não tem chance De passar Pega uma lei Que fala sobre Transporte público No meio Eles colocam um artigo Falando sobre Venda de cachaça Entendeu? E aí aquilo ali É aprovado Ninguém sabe Porque você não se interessa Ah não Eu tenho que saber Nesse assunto Aí eles jogam um artigo Falando de um outro assunto Aquilo é aprovado É o jabutis Que nem a Dilma O jabutis Que foi colocado Lá no poder Então O que acontece Teve um dia Que eu acordei Liguei a televisão Na TV Câmara E vi Que eles iam votar Essa reforma política E tal E eu fiquei desconfiada Disso E eu fui Eu fui pro congresso Eu até liguei Pro Bolsonaro Que ele falava Eu ouvi falar Alguma coisa De voto impresso Nessa reforma política Ele falou Não Pode ficar tranquilo Já foi aprovado a PEC A Câmara não pode mais mexer Foi pro cenário Mas Eu falei assim Não tem alguma coisa errada Eu lembro Nesse dia 8 da manhã Eu fui pra Câmara E comecei a conversar Eu descobri Que o Rodrigo Maia Que era o relator Na reforma política Tinha feito Colocado no seu relatório Da reforma política Um artigo Dizendo Que o voto impresso Só seria implementado Em 2022 Ou seja Nas eleições presidenciais Eu teria Isso numa lei Que estava sendo votada Em 2015 Gente Aí eu comecei A perguntar Para os deputados Aí depois O Bolsonaro Me falou Ih é verdade mesmo Você tem razão Eu descobri Que ele colocou isso Na lei Vai conversar Com fulano Aí foi falando Dos deputados Que eu devia procurar Aí eu cheguei Até para os deputados Eu entrei Lá na Câmara E na época Eu fazia parte Nós fazíamos parte Do Revoltados Online Que foi a primeira página Talvez vocês tenham conhecido Foi a primeira página Que começou a lutar Pelo impeachment A falar de política No Brasil E que foi derrubada Pelo Facebook Com 1 milhão e 700 mil Seguidores Ela foi derrubada E até hoje O Marcelo Reis Não conseguiu Reavir essa página Está brigando Na justiça e nada Então o que aconteceu Eu me lembro Que era muito impressionante Os lunes e os deputados Nunca estavam acostumados Com as redes sociais Era uma novidade Eu lembro Eu ia no deputado E falava assim Deputado Você não vai votar Isso de 2022 Isso é um absurdo O povo está pedindo eleições Com voto impresso Aí ele falava assim Para mim Não, mas é porque O TSE Mandou um ofício Para cá Dizendo que ele Não tem condições De implementar o voto impresso Antes de 2022 Então a gente vai votar Porque o TSE Aí eu parava e falava assim Peraí O TSE do Toffoli O Dias Toffoli Era o presidente do TSE Ele foi advogado do PT A vida inteira O homem era advogado Do PT, gente Então eu falava assim Você vai acreditar Na palavra do TSE Do Dias Toffoli Eles não querem eleições Com voto impresso Porque eles querem Fraldar as eleições Lembra que o PT Estava no poder Então eles não tinham Nenhum interesse Em voto impresso Então Eu fui ficando Tão assustada Com aquilo De ver aquilo acontecendo Que eu peguei A minha arma E o meu celular Eu peguei meu celular E eu abri a página Voltada Olha aqui 1 milhão e 500 mil pessoas Aqui assistindo Eu vou gravar um vídeo Agora Eu amei a sã dos deputados Eu vou gravar um vídeo Agora Dizendo que você Deputado Fulano de tal Está votando Contra o povo Aí os deputados Não, não Peraí Peraí Vamos começar Eu fiquei Das 8 da manhã Às 6 da tarde Naquele dia Dentro do plenário Começando com os deputados Entrei em contato Com outros ativistas Em São Paulo Desentraram em contato Com o Eduardo Cunha Virou um rebuliço E no final das contas O Marcos Feliciano Deputado por São Paulo Falou para mim Bia Eu consegui Que o meu partido Fizesse um substitutivo Nós vamos conseguir Colocar para 2018 Não vai dar para ser Para 2016 Que teriam as eleições Municipais Prefeito Mas a gente vai conseguir Colocar para 2018 Então está ótimo Para presidente É isso que a gente quer Aí Foi votado Deu tudo certo Como são as armações Bom A Dilma vetou Essa lei Foi votada Foi votada Foi aprovada Para nossa surpresa A Dilma vetou O artigo do voto impresso Ou seja Eles não queriam voto impresso De jeito nenhum Porque não é tão comum Vetar Leia-se Aí nós continuamos Na luta A gente estava acampado Em frente ao congresso Ficou mais de um mês Acampados lá Impedindo voto impresso E impeachment Voto impeachment E voto impresso E aí O congresso Conseguiu derrubar O veto Por mais de 70% Dos parlamentares Então foi Um coro Maior Do que para aprovar A emenda constitucional Os parlamentares Realmente representaram A vontade do povo Nessa hora E aí a gente Despejou Que bom Vamos ter o voto impresso Que nada A gente não contava Com a astúcia Do chapulinho Colorado A gente não contava Com a astúcia Do TSE De descumprir Simplesmente Empurrando com a barriga E depois dizer Que não tinha condição De cumprir Que agora não dá tempo O Gilmar Mendes Presidente do TSE Na época Que você vê O Dias Pop Foi empurrando com a barriga Depois ele começou A fazer declarações Eu e a Cláudia Fomos conversar com ele Quando ele tomou posse Falar Ministro O senhor Tem a sua formação Na Alemanha O senhor sabe Que a corte constitucional Alemã Declarou as urnas Eletrônicas Sem voto impresso Em constitucional O senhor sabe disso Mas A gente não sabe Por que Se é o Francisco O Janino O Gisele O Gisele O que vai lá E faz a cabeça Dos ministros Que não entendem Da parte tecnológica Ou o que é Que força é essa Que faz com que os ministros Passam a achar Que o valor impresso Não é importante Então gente A gente foi começar Com o ministro Fux Então aqui Foi uma Vocês estão tendo Uma audiência pública Porque nós nunca desistimos E não somos só nós Tem muitos brasileiros Que estão engajados Nessa luta Gente muito boa Dá uma profissime É um brasileiro Que mora em Maíra E foi uma das primeiras Pessoas a falar Sobre isso com a gente A gente tem um grupo Grande De advogados De pessoas Engenheiras Gente de todo jeito Lutando por isso Pessoas muito simples Também Pessoas que tem Trailer Que vende comida Vende marmita Estão lá Tem exemplo deles Aqui sentado conosco Com cartaz Então o ministro Fux Quando se viu também Nós fomos conversar Quando ele tomou posse Eu falei o seguinte O ministro resolveu Brincar De fazer democracia Então ele convocou Uma audiência pública Nós participamos Eu fui lá Tive a oportunidade De falar Na audiência pública E o ministro E o ministro então Ouviu Pessoas Como o nosso amigo Douglas Do Direito a São Paulo Que viajou de São Paulo Pegou um ônibus Fez uma viagem longa Cansativa Só para ir lá Falar cinco minutos O microfone Passar a mensagem O povo Ser respeitado Ministro O povo Quer voto impresso Porque o povo Quer transparência Nas eleições Porque o povo Não quer ser feito De besta Porque é nosso direito Nós não estamos Pedindo favor É nosso direito E aí Cartazinho Queremos voto impresso O ministro Não, nós vamos fazer Todo o possível Para depois Olha aí Está vendo? Olha que beleza A mesa Cheia de gente Tudo engravatado Tudo muito bonito Para fazer a gente de besta Então lá fora As nossas faixas Queremos voto impresso E para depois dessa audiência Os ministros do TSS Reunirem E baixaram Uma resolução De que só irão Colocar Cinco por cento De impressoras São quase Seiscentas Mil urnas Só haverá Trinta mil Impressoras E eles dizem Que estão cumprindo A lei Nós estamos cumprindo A lei Só que em doses Homeopáticas E não existe Cumprimento de lei Em doses Homeopáticas A lei Para ser cumprida E eles dizem Não, mas a lei não diz Que tem que ser cem por cento Mas não precisa dizer A lei diz Que a eleição Só ocorre Quando o eleitor Entra na cabine Escolhe o seu candidato Aperta o botão Aparece o rosto do candidato O número O nome Está aí o texto da lei Não é, Cláudia? Você quer ler aí? Não, é importante dizer Que a própria lei Diz que A votação Só vai ser concluída Quando o eleitor Confirmar A correspondência Do voto Impresso Com o voto Que ele colocou Na UNA Isso é só para cinco por cento Das UNA? Onde é que está escrito? Só cinco por cento Dos votos Tem que ser Cinco por cento Dos eleitores Valem mais Do que os outros Porque só esses Terão a lei Cumprida Você não sabe Eu não sei Se eu vou ser uma dessas Que vou chegar E de repente A minha sessão Vai ter voto impresso Mas se for Noventa e cinco por cento De eleitores pelo Brasil Não terão E pode ser Não, a lei não diz Tudo quando a lei A lei foi feita A lei não foi feita Para ser descumprida Ela foi feita Para ser descumprida Então A gente vive No Brasil Esse estado Esse estado De desobediência Do próprio Ótimo público Deve ser a primeira A cumprir a lei É um estado De desrespeito Ao cidadão E a gente fica indignada A gente fica revoltada Né? Onde o nosso live Então Foi feita uma audiência Sim Após Após O TSE Se manter Né? É Recalcitrante E achando Que estava entrando Em risco A estratégia deles Por quê, gente? Porque eles não Estavam acostumados Eles não contavam Com a gente Eles estavam acostumados Quando falam Gente, não somos só eu A Cláudia Eu A Cláudia E os milhões De brasileiros Que estão lutando Que estão nas redes sociais Que estão denunciando Vocês Que estão da Suíça Podiam estar aqui Muito bem Vocês estão ligados No Brasil Vocês estão aqui Eles não contavam Eles não contavam Com a gente Eles não contavam Com esse despertar Da cidadania Não contavam Eles achavam Que ia ficar por isso mesmo Só que a gente O nosso cego A gente posta A gente vai atrás A gente entra Com petição E a gente Ação civil pública Várias audiências públicas No Senado No TSE Na Câmara E eles Peraí Está pegando mal A gente está precisando De uma ajudinha Aí o que eles fizeram Recorreram A procuradora De uma república Então isso não vai ser Se a gente Não vai poder Descumprir a lei Em tais que tal A gente derrubar a lei Dizer que ela é inconstitucional Olha que o jogo É sujo Então O que está acontecendo Existem pessoas boas Eu nunca fui alerta Dessa Tese De que Nem um político Besta Nós temos que tirar Tudo Não Existem muitos Políticos Que não prestam Mas existem Políticos Que prestam Mas muitos De eles Estavam A gente Estava A gente A gente A gente A gente A gente A gente Como a gente Descretou A gente Também conseguiu Despertar Que eles Estavam Do nosso lado Mas até então Estavam Atáxicos Até porque Seguiam sozinhos E não tinham Por que lutar Então Alguns Parlamentares Têm Lutado E aí Eu preciso Mencionar Que o senador Lazer Martins Que eu não conhecia Fiquei conhecendo Muito recentemente Porque ele Chamou uma audiência Pública No Senado Chamou Convidou O ministro Luiz Fux Para ir lá Explicar Essa história Por que Uma audiência O Felipe O Felipe Mandou Janinho E o outro Ministro E outras Pessoas Que foram lá Mas ele Não foi E inclusive O Felipe De Mendes Que é o procurador Do Estado Mato Grosso Ficou muito conhecido Porque ele Teve uma fala Sensacional Nessa audiência Ele Um áudio Que ele Dragou antes Explicando Inclusive Sobre o celular Como a tecnologia Ela é Então ele Dá um exemplo Um celular É uma tecnologia Maravilhosa Mas você Vai comer com macarrão Você não vai usar Um celular Para comer macarrão Você não vai conseguir Você tem que usar A velha O velho Garfo Que ele falta O celular É outra coisa Então a unicrônica Ela pode ser Muito boa Mas Ele é um dos brasileiros Que estão Estando muito Nesse tema E aí O senador Fazia Martins Então convocou Essa reunião Chamou Ele Primeiro Ele fez uma audiência Com a gente Ficou muito impressionado E aí convocou Convidou Ele Não pode colocar Ele convidou O ministro Luiz Soutes Ele não foi E aí O senador Ele fez Um projeto De decreto Legislativo Um projeto De decreto Legislativo Projeto 21 De 2018 Para Obrigar O TSE A cumprir a lei Parece logo por isso Né Mas é isso Está previsto Na constituição Quando um dos poderes Usurpa A competência Do outro E o TSE Está usurtando A competência Do congresso Nacional Que legislou Ele está dizendo Que vai fazer 5% Está cumprindo a lei Então ele fez um projeto De decreto De decreto Legislativo Para obrigar O TSE A cumprir a lei Mas ele está tendo Uma grande dificuldade Em aprovar Esse decreto Legislativo Porque os outros Senadores Têm que votar Nós fizemos Para os outros senadores Explicando O que está acontecendo E ele mencionou Que o Instituto Resgata Brasil Que ele tinha acabado De receber uma petição Do Instituto Resgata Brasil Com 179 mil assinaturas Então você vê A gente Coloca pressão Mas a gente Precisa de muito Mais pressão Porque as pessoas Ainda estão um pouco Apáticas Com relação a esse tema Parece que muitas pessoas Ou ainda acreditam Na aula eletrônica Ou pior Nem acreditam Mas não se importam Isso é o pior Então A gente continua Lutando para isso E a gente tem que conseguir Que esse decreto Legislativo Seja aprovado Mas o ministro Fux Ele disse o seguinte Esses dias Ele avisou Informou ao senador Que teve uma reunião Foi dessa semana Que ele não está Podendo cumprir a lei Que ele está Descumprindo Ele admitiu Que está descumprindo a lei Não está mais dizendo Esse papinho De que 5% É cumprir a lei Não Ele disse Que está descumprindo a lei Mas que a culpa É do Gilmar Que se ele fosse Ministro do TSE Há 5 anos Ele teria Feito tudo Para essa lei Ser cumprida E aí É o que eu tenho Que falar para as pessoas Mas a gente pode dizer Para o ministro Que ele ainda pode Cumprir a lei Porque tem um artigo Na lei Que diz que Se houver Qualquer problema Na urna Se ela não conseguir Empenho De acordo Como está previsto Na lei O eleitor tem direito A votar Na cédula de papel Então está prevista A solução Na própria lei Que ele diz Que não está conseguindo Cumprir Por culpa do Gilmar Então agora Se ele não cumprir É por culpa dele mesmo Porque está previsto Não é isso Cláudia? Tem aí o artigo? Não Mas é isso que ela diz Então Mas naquele artigo anterior Que a gente falou Para vocês Diz que a urna Tem que ter Então O eleitor vai lá Aperta o botãozinho Vê, confere Aí tem a impressora Aqui do lado Ele não tem acesso Ao voto Tem uma Um visor Aí ele aperta Ele aperta o botão Para imprimir Aparece lá O voto dele Ele confere Ah, está aqui Eu votei em tal pessoa É essa mesma Aperta o botão Cai numa urna Física Lacrada Não vai ter aquela história De levar o voto Para casa Para mostrar Quem votou Que isso fere O sigilo do voto Não existe isso Mas Está dito então Que se não for desse jeito O eleitor Tem que botar no papel Então A nossa briga agora Se eles continuarem Essa história De que não dá mais tempo De comprar as urnas De comprar as impressoras É lutar pelo voto No papel Porque estará Comprindo dessa forma Mas eu quero dizer Para vocês o seguinte A Alemanha O curso constitucional alemã Disse que as urnas Eletrônicas Sem voto impresso São inconstitucionais Porque É direito Do eleitor Fiscalizar O seu voto Então Eu jogo Na urna Como é que eu fiz cá É muito simples Depois a urna É aberta E os votos São contados Tem que ficar Compartindo ali A pontua a irã E o eleitor Não pode acompanhar Abriu ali Você fica vendo Olha Aqui foram 200 eleitores Tem 200 votos Está tudo certo Beleza Ele é digital Ele se passa Dentro da urna A única coisa Que é impressa É o resultado final Então como o Felipe Citou na audiência E foi muito interessante Esse exemplo Que ele deu É como se eu Estivesse concorrendo Para síndico Do meu prédio E aí Eu pegasse a votação Eu pegasse a urna Levasse para o meu apartamento Contasse os votos Aí eu voto Como está Gente, olha Eu fui eleito Eu fui a pessoa mais soltada Do primeiro Quem vai aceitar? Então esse tipo de votação Sem transparência Não aceita nem para a eleição De síndico de prédio Que dirá Para os nossos representantes legais Presidente da república Deputado federal Estadual Senador Isso é seríssimo Vocês estão entendendo A gravidade da coisa? Eu estou conseguindo Passar para vocês Com clareza A gravidade da coisa Bom Além da Alemanha Olha só A palavra de Ah, mas a Alemanha A Alemanha A realidade da Alemanha É muito distante da nossa Vamos lá A Índia A Índia Em 2014 Julgou também As urnas eletrônicas Que votam impresso Em constitucionais E disse o seguinte A corte da Índia Que Somente o rastro De papel Confere Legitimidade A eleição Porque você tem como Fiscalizar E se houver Alguma fraude Você tem como Detectar a faixa Então O Sr. Giuseppe Já não afirma Com orgulho Que nunca se comprovou Uma fraude Desde que as linhas eletrônicas São utilizadas Mas comprovar A forma de como Se as urnas São inauditáveis E tem um relatório De uma auditoria Independente Que foi feita Pelo PSDB No final das eleições De 2014 E o relatório Diz As urnas são inauditáveis Pelo menos Em quase Tem fases Que podem ser auditáveis Mas ela não é totalmente Inauditável Essa foi a conclusão Do relatório Então ela diz Então ela diz Está vendo? Não tem fraude Porque aqui diz assim Não foi comprovada A fraude Porque as urnas São inauditáveis Ele omite essa parte Porque as urnas Ele só pega E fala aqui Não foi comprovada a fraude Mas porque as urnas São inauditáveis Continua a ler Entende? Então A fraude O deboche O desrespeito São tamanhos Que a gente pensa assim A gente precisa mudar A gente precisa atuar E a gente não pode descansar Porque todo dia É uma novidade Cada dia que a gente acorda Tem uma notícia Ontem foi que eu falei Que eu acordei? Ontem eu acordei Com a primeira notícia Que eu vi Que o ministro Marco Aurélio Tinha libertado Da nova escola Se libertando Onze Narcos Traficantes Só o líder deles Tinha sido condenado A 197 anos De cadeia Só o líder Eles juntos Tem mil anos De condenação E o ministro Marco Aurélio Achou que eles Não precisam esperar O julgado A ação presa Não Fábios devem esperar Cuidados Não se deve fazer Justiça Ferra e fogo Ele disse isso No desfaço Não se pode cumprir A lei Penal A terra e fogo É assim Entende? Essa é a realidade Que a gente vive No Brasil Então Vocês que estão Aqui na Suíça Tudo isso Deve parecer Muito surreal É um choque Na verdade É um choque Só que graças a Deus Nós não estamos Como aquele saco Dentro da água Sem perceber O que está acontecendo Nós Saímos De dentro Da panela E nós estamos Percebendo Cada grauzinho Que eles estão aumentando Da temperatura Sim Inclusive Nós estamos reagindo Nós estamos respondendo A cada ataque Então Na ADIM Da Raquel Dodge Nós pedimos Para ingressarmos Na ação Como amigos Amicoscuri Amicoscuri A lei Tem essa figura Que não é parte Não é nem por um lado Nem por outro É o amigo da corte É alguém que tem Expertise Que permite Ajudar a corte Ajudar corretamente A fazer a justiça Distribuir a justiça Então O ministro Gilmar Mendes Que é o relator Do processo Indem todos os demais Pedidos de Amicoscuri Todos Para a nossa surpresa Então Eu Quando ele marcar Pautar O julgamento Eu vou poder Estar lá Nosso prêmio No plenário Defendendo A urna Eletrônica Quando a procuradora Geral Irá atacar O voto impresso Para poder defender O voto impresso Não o voto impresso A urna Com o voto impresso E mostrar Que sem o voto impresso A urna É imposto Constitucional Então Para vocês verem A gente tem que Atacar em muitas frentes Nós temos que Uma ação Segunda pública Na justiça federal A juiz Infelizmente Entendeu Que a competência Era da justiça eleitoral A gente Vai pedir Para a justiça eleitoral Decidir Pior O TSE Ela disse Que o TSE É que tem que dizer Ué Eu vou pedir Agora que o vampiro Toma conta Do bordo de sangue Isso Para a raposa Toma conta Do bordo de sangue Então A gente abre Muitas frentes É muito trabalho Mas a gente Já está colhendo Muitos logros Gente Nós temos que pensar As pessoas que vão Desanimando Ouvindo isso Que nós tiramos Uma presidenta Ou como eu gosto De falar Uma presidenta A rosto do freguês Nós tiramos A Dilma Do poder Da cadeira Do palácio E isso não é pouco Porque nós tiramos A caneta Da papel Então Embora o Temer Seja vice Da Dilma E seja Uma pessoa Que está também Envolvida Em corrupção Tem um grupo Contra a corrupção Tem muita coisa Errada E a gente Quer que chegue Logo tudo Para ele Sair do poder Com as novas eleições Vai-te embora Mas ele Não é ligado Ao foro De São Paulo Porque eu quero Dizer para vocês Uma coisa Pior do que a corrupção É o comunismo A corrupção É um meio De implementação Do comunismo Então eu digo o seguinte A minha maior luta Não é contra a corrupção É também Contra a corrupção Porque a corrupção É um veneno É um mal terrível Mas a corrupção Vai sempre existir Onde houver Ser humano Vai existir corrupção Só que no Brasil O grau de corrupção O nível É uma coisa Estratosférica Que não existe Em nenhum outro lugar Do mundo Sabe por quê? Porque existe Impunidade No Brasil Então a forma De você combater A corrupção É acabando Com a impunidade O mínimo Minura ao máximo A impunidade Ela chega em milhas Muito pequenas Então a impunidade É a mãe Da corrupção Então eu luto Contra a impunidade Assim eu acabo Com a corrupção Entende? A corrupção Não é o meu foco O meu foco É a impunidade E uma forma De você lutar Contra a impunidade Você mudar As leis penais No Brasil Processo penal Para mudar As leis Tem que mudar O congresso Tem que botar Novas pessoas Pessoas que vão Lutar Para que os bandidos Os criminosos Sejam punidos Vão para a cadeia Paguem pelos seus crimes E a sociedade Possa ter tais Tais para viver Só isso Tais para trabalhar Para seus filhos O filho ir para a escola Estudar Sem você ficar com medo Será que meu filho Vai voltar para casa? Será que ele vai ser Vítima de bala perdida? De assalto? Então é isso tudo Que a gente luta Pouca E aqui Na questão Do voto impresso Que é o patrimônio Como os políticos Têm feito Ao longo do último Não é só PT não Gente É PSDB É PMDB Está tudo junto Todos eles São corruptos Mas o problema maior Do PT Do PSOL Do PSDB É que eles não querem Roubar só o nosso patrimônio Eles ainda justificam Roubaria Dizendo que roubam Para o partido Então eles estão roubando Para um projeto De polícia Eles roubam Para fazer do Brasil Uma Venezuela Eles roubam Para fazer do Brasil Uma Cuba Eu acredito que Muitos políticos São corruptos Mas não são Ligados ao partido São Paulo Roubam Porque querem dinheiro Mas a esquerda Rouba Porque quer dinheiro Porque quer poder Ela quer se eternizar No poder E acabar com a nossa soberania Acabar Como destruir a cultura Do povo Destruir a educação Então o professor Olavo Carvalho Falou esses dias Mil mensais Olha o que ele disse Mil mensais Não seriam Tão nocivos Quanto o que se faz Com a educação No Brasil Eu acredito nisso Então eu luto Contra a corrupção Mas mais do que tudo Eu luto contra A interpretação Do comunismo Que já está As pessoas O Brasil não é comunista Não Ele é socialista Totalmente socialista Sério O Brasil não é capitalista Nunca foi Nunca foi Porque o que existe No Brasil É o capitalismo De compadrinho Então são os chefe Os amigos do rei As oligarquias Nunca banqueiro Ganhou tanto dinheiro Como o comum Então essas pessoas Os oligarquias Vê aí o Debrecht Todas essas construtoras Não são construtoras De médio porte De pequenos investidores Não São pessoas Alimentam Alimentam o socialismo Porque o socialismo Só existe Enquanto existe dinheiro Margaret Thatcher Já dizia isso O socialismo Acaba Acaba o dinheiro Que os outros Não é Basta ver o que acontece Hoje na Venezuela O socialismo Ele distribui Pobreza Fala o seguinte Quando o Lula O PT fala que gosta De pobre Eu não gosto Eles multiplicam Os pobres Então é porque Eles amam os pobres Quando eu gosto De uma coisa Eu quero mais Daquilo Então se eu amo Pobre Eu quero Todo mundo Seja pobre Porque meu coração É muito grande Eu quero muitos pobres Para o meu coração Amar Mas não O capitalista É aquele Que distribui O que? Prosperidade Oportunidade Então assim Nós hoje vivemos Um sistema No Brasil Que está Sob o poder De pessoas Que não querem O bem da nação Elas querem Concentrar cada vez Mais o poder E tirar todo o poder Do povo Então é contra isso Que a gente luta E eu quero dizer Para vocês O seguinte Fazer um alerta Final Aqui Depois a gente Vai abrir Para perguntas Sara Depois a gente Vai abrir Para perguntas Mas é importante Vocês pensarem Em uma coisa Se você pensar Então sem conta Impressa Eu não vou votar Eu falo que Um dos nossos Maiores desafios Vou falar para vocês Aí no Brasil E em outros locais Que estão ouvindo também Um dos nossos Maiores desafios É fazer as pessoas Irem votar Porque a gente Tem que ser uma pedra No sapato Ver essas pessoas Que tem esse projeto De poder contra nós Se você vai votar Fica mais difícil De se votar Porque se nós Não votar Eles irão votar Eles irão votar Com certeza Eles irão votar Vocês viram O que aconteceu Lá em São Paulo Aquele prédio Que pegou fogo Os invasores As pessoas Que moravam lá Elas pagavam Pagavam Para PT Para PSOL Pagavam Para representantes Assessores de deputados Do PT Para Movimentos sociais Ligados ao PT E ao PSOL Pessoas que não tinham Antes de dormir Não tinham teto Eram obrigadas A pagar o guel Para alguém Que não era dono Do prédio Porque era um prédio público Então vejam E essas pessoas Disseram Eu era obrigada A ler as manifestações Eu tinha que pagar E eu tinha que fazer Manifestações Para o aluno Para eles Para aquilo Então essas pessoas E não Porque é questão De sobrevivência Para elas Então a gente Tem que tomar consciência De que nós temos Que ser sim Uma pedra Nessa parte Essas pessoas E uma pedra Cada vez mais Contuda Incomodar mais e mais E dificultar O jogo Para elas E nós temos Que Ser criativos Nós temos Que pular A maneira Para a gente Conseguir De alguma forma Fiscalizar Se por acaso A gente não tiver Vá com pressa Se não tiver Seda Na Venezuela Hoje Aliás Estão vendo eleições Na Venezuela O Maduro Mandou fechar A fronteira Brasil Vários países Do mundo Não aceitam Essas eleições Dizem que não são Democráticas Vamos ver como é Que o Brasil Vai se manifestar Com a Luísa Nunes Eu tenho as minhas dúvidas Mas A verdade Gente É que Nas eleições Que houve Ano passado Na Venezuela Dizem Pessoas Que a gente Conhece Venezuelanos Que estão fora Da Venezuela Contatos Que a gente tem Que os Venezuelanos Quebraram as urnas Quando eles Vão votar As urnas Eletrônicas Eles quebraram As urnas Isso não Saiu de lugar Ninguém Fica sabendo E a Smart Martins A mesma empresa Daqui do Brasil Que cuida Das eleições Aqui Essa empresa Venezuelana Ela fugiu Da Venezuela Quando ela Vitor Foi a Não sei se A terra Dos Estados Unidos Mas de lá Eles declararam Que houve Uma fraude Violenta Na Venezuela Que houve Muito mais Voto Do que o número De eleitores Existentes Eles Fala Não Houve uma Fraude Terriga Como se Eles não tivessem Nada Com isso Eles fugiram E essa É a mesma empresa Que cuida Das eleições No Brasil Quero dizer Que eu não estou Sugerindo nada Para a gente Está bem claro Não estou sugerindo nada Estou falando Para vocês O que aconteceu Na Venezuela Os eleitores Furiosos Quebraram Eu não sei O que vai acontecer No Brasil Eu não sei O que vai acontecer Mas eu penso Que nós eleitores Juntos Se a gente Realmente Se a gente For para a rua Se a gente Se manifestar Se a gente Fogar Se a gente Exigir Algo vai acontecer Agora se a gente Ficar em casa Sentado No solvado Dizendo Não votar Porque não tem Não votar O que vai acontecer É que os donos Do poder Mais uma vez Para o que eles Querem E contra nós Podem ter certeza Que não para nada A nosso favor No nosso benefício Bom Então Essa era Essa era a mensagem Que eu queria passar Para vocês Agradecer Mais uma vez A presença De vocês E Eu não sei Como é que vai ser Agora A Eva As coordenadoras Vão dizer Se a gente Vai abrir Para perguntas Eu acho que Que a gente Descansa um pouquinho Interage Acho que fica melhor Tá bom? Depois Vai ter uma outra Palestra Que vai ser Bem mais curta Do que essa Eu falo um pouquinho Sobre o foro Por ilha já Para vocês entenderem O que está acontecendo No Brasil Tá? Mas nessa Eu quis inclusive Contestalizar Botar questão política Então foi mais longa A outra vai ser mais curtinha E depois eu respondo As perguntas Fora de São Paulo Não Camisa azul Tem O Felipe Não Pode ser aqui Depois o Felipe Pode ser Não Não está funcionando Não? Não Pode ser Não Isso Eu acho que ele não Deixa eu aproveitar e dar uma olhada aqui para o pessoal, ver como é que a gente está aqui, opa, estamos com 218 pessoas, deixa eu mostrar aqui, peraí só um minuto, eu vou mostrar aqui para o pessoal da live também, a quem está fazendo a pergunta, fica de pé, aqui, porque aí eu vou filmar você também, você se apresenta, ok. Sou militante brasileiro na Europa e atendido pelo mundo, então vou conscientizar o brasileiro a não fazer a polícia brasileira, né, algumas ações funcionam nessa vitória aqui do curso e eu quero expressar a minha opinião e como sou envolvido na polícia brasileira, sou atuo no Brasil, né, o TSE é, com certeza, e a turma não é ridícula, claro, porque eu vou expressar isso, já eu como pré-candidato de um partido médio, nós temos tempos eleitorais menores, e isso vem acontecendo desde os anos 85, aquele pré-candidato que vem de um partido maior, um partido decidido, ele tem direito a maior, tem direito a tempo melhor e tem um privilégio totalmente incomparável a qualquer outro candidato, numa suposição, e, bom, eles tinham, o tempo que apresentaram o nome de Enéas, acabavam o tempo e caíram, né, isso é ridículo, com certeza o TSE, né, a prova disso, hoje o livro, participando das últimas campanhas, apoiando, não vou citar o partido, uma coisa sem resgate, sem razão, que é a questão, desculpa, então, a questão é analisada como a política, porque não a política, é a política dos experimentos... ...sólanda, como isso. Qual a pergunta? Vamos saber qual a pergunta, qual a pergunta? Para eu fazer a pergunta, eu tenho que explicar o porquê da minha pergunta. Então, como isso pode ser também, eu agrego aqui também uma forma de fazer a minha parte. Bom, vamos ser mais curto. E o apedido do TSE, e lá algumas conchadas que são ligadas ao TSE, formalizou o Brasil de uma forma em que só aqueles partidos que estão no poder conseguem manipular quem vai permanecer no poder. Isso tudo sabe, com certeza. E eu, com a falta de órgita cônica, me presta. Por quê? Eu sei que lembro aqui da nossa história, Santos Dumont criou 14 FIIs, só que o governo brasileiro não abrigou. Depois dos informados, copiaram e isso teve uma revolução, hoje no mundo, hoje no mundo, com certeza, gira em torno da versão, comparada à revolução tecnológica. Bom, o TSE, ele me decepciona com a questão, como podemos mudar a viabilidade do voto? Bom, o TSE é maravilhoso, até com o voto em prensa. Como podemos, a minha pergunta é, como podemos aceitar o TSE ser dirigido por ministros, sem esculpas, ministros que são virtualizados socialmente na cadeia nacional brasileira? Como podemos fazer para que isso seja dirigido por voto em prensa? É, essa multa, esse foi exatamente o tema da minha palestra, a gente não tem que aceitar, a gente não tem que aceitar, mas não adianta a gente não, se nós não temos meios de ação. A gente só pode fazer alguma coisa quando a gente tem os meios de ação. E eu acredito que meio de ação nosso é povo na rua, é povo se manifestando. Nós perguntamos uma presidente porque o povo foi para a rua, mas é muito difícil mobilizar as pessoas. E, no entanto, eu não desisto dessa mobilização. Então, primeiro, nós não temos que aceitar, mas o que a gente pode fazer? A gente tem que se manifestar, se manifestar, se manifestar sem parar. A gente tem que ir para a rua, a gente tem que cobrar, tem que exigir. Nós temos feito isso de forma incansável há quatro anos. Eu falo que a gente trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E é preciso que mais pessoas... Claro que nem todo mundo pode se dedicar a isso. Felizmente, agora eu já sou aposentada. A gente tem mais tempo para isso. Mas quando eu comecei essa luta, quatro anos, eu não estava aposentada. E muitas pessoas não estão. Se você pode tirar uma hora do seu dia, o outro pode tirar três horas na sua semana, o outro pode tirar um dia na semana. Aquele momento que você tiver para você exercer a sua cidadania. Então, eu só acredito numa intervenção cívica com o apoio das Forças Armadas. Com o apoio. Eu não delego para as Forças Armadas, até porque eu sou filha de militar, neta, sobrinha. E eu, amiga de generais, converso com eles e sei que não é eu ir para a rua com uma plaquinha e essa é as Forças Armadas que as coisas vão acontecer. As Forças Armadas não estão interessadas em tomar o poder no Brasil. Não estão interessadas. Mas elas sempre dizem que elas estão ali para apoiar o povo. Então, eu acredito que nós, fazendo o nosso papel, a gente deixando muito claro que a gente não aceita urna sem voto impresso. Mas tem que ser muita gente da população para dizer isso. Hashtag voto impresso já. Pelo Twitter. Manda para o general Vilas Boas. Marca o general. Hashtag voto impresso já. Se ele receber isso de milhões de brasileiros, para os senadores agora, para que eles votem o decreto legislativo, isso é a medida mais pautável que a gente pode ter agora. Esse decreto legislativo ser aprovado no Senado. O Congresso, os senadores, não aceitamos coisa nenhuma que vocês descumpram uma lei que foi aprovada com mais de 70% dos votos. Aliás, não pode descumprir nenhuma, mas essa foi aprovada. O veto da Dilma foi derrubado. Os senadores, eles têm que ter brios. Eles não podem aceitar. E alguns deles têm. Estão demonstrando que têm sangue nas veias, que não estão comprometidos com o esquema. Então, nós podemos... Quem ainda não assinou a petição eletrônica, assina. Assina a nossa petição eletrônica do Instituto Resgata Brasil, apoiando o projeto de decreto legislativo 21, barra 2018. Manda e-mail para o presidente do Congresso, para o senador Eunício Oliveira, para o Edson Lobão, que é o presidente, que não está pautando, presidente da Constituição e Justiça, da CCJ, que não está pautando. Então, gente, é agir. Não adianta. Não tem caminho fácil. É uma guerra. Nós estamos numa guerra. E numa guerra, não tem muito tempo para a gente descansar. A gente precisa descansar um pouco, se alimentar, mas é do jeito que dá. Então, se as pessoas compreenderem que nós estamos numa guerra, e que cada um de nós é um soldado muito importante dessa guerra, a gente tem que estar disponível para lutar. Aí eu acredito, viu, Raul? Eu acredito que a gente consiga vencer esse obstáculo. E a gente pode conseguir. Se não o voto impresso, o voto no papel. Para mim, está de bom tamanho. Está de bom tamanho. Eu quero voto transparente. Não me interessa se é impresso ou escrito na caneta, anotado. Para mim, não estou nem aí para isso. Eu não tenho fetiche com o voto impresso. Eu quero transparência nas eleições. É isso que eu quero. Na apuração, o voto é sigiloso? É. Eu vou lá, voto, ninguém sabe em quem eu votei. Eu não preciso dizer, só se eu quiser comentar. Mas a apuração não pode ser sigilosa. E é isso que a Procuradora da República está querendo convencer. Como se fosse uma coisa só. Ela diz que a apuração do voto impresso fere o princípio do sigilo. Isso é ridículo. Isso é um argumento primário. Eu fico com vergonha de ver uma Procuradora-Geral da República falar uma besteira dessas. E ela não faz isso porque ela é burra e desinformada, não. Ela faz porque ela está a serviço de algo que não é a democracia. Ok? Vou passar aqui para o próximo. Depois a gente conversa um pouco mais. Vamos dar oportunidade. Só um minuto, só um minuto. Deixa eu virar a câmera para você. Pronto. Pode falar. A primeira pergunta é, passadas essas apurações, a eleição, suponhamos que Bolsonaro não ganhe. Que é o meu candidato. É que eu mostrei que ganhe. Há a possibilidade de um eventual... Uma reacloração, ou talvez uma segunda, uma segunda emissão, ou uma... Não me crítico, mas é... Ele pode pedir uma reacloração, uma reacloração, para a reacloração, para você ter um resultado... Já entendi, já entendi. E o que falou da emissão? Entendi, entendi. E a senhora, como a senhora sente o clima lá no plenário, lá em Brasília, em relação aos ângulos dos políticos, em relação ao fato que o povo hoje, ou lá ou lá, acompanhando o melhor, vai se gerar, vai interagir nas atitudes dos políticos. Ok. Primeira pergunta, Felipe. Não tem como. Não tem como pedir reacloração, porque as urnas são inauditáveis. Se pedir, ah, eu quero que apure de novo, ele vai mostrar o BEMU, que é o boletim da urna, que foi gerado dentro da urna, que não tem como você saber como foi o voto a voto. Então, o problema dessas urnas sem voto impresso é que elas são inauditáveis. E você tem que acreditar no resultado, porque o TSE quer que seja assim. Não tem como, porque o que acontece que a gente nota, nós ouvimos do Janino dizer para a gente, assim, o problema é que os partidos não mandam fiscais. Aí você sabe por que os partidos não mandam fiscais? Porque os fiscais não têm como fiscalizar. Eles vão fazer o quê? Se não é papel de trouxa. O TSE tem uma sala que está à disposição dos partidos para irem lá, ver como é que é a urna. Mas eles não vão porque eles sabem que não tem o que fiscalizar. Então, nós perguntamos, nós fizemos essa pergunta para o Janino. Eu disse o seguinte, olha, eu não vou nem entrar aqui no tema se as eleições de 2014 foram fraudadas ou não. Eu não vou entrar. Eu posso ter a minha opinião, mas eu não vou dizer nem se eu acho que foi ou não, lá para o Janino. Mas uma apuração que é feita de forma secreta, numa sala fechada com 22 técnicos, essa apuração, ela por si já é fraudulenta. Ela é ilegal. Sabe o que ele falou? Não, mas isso não aconteceu. Não foi as portas fechadas. Se qualquer fiscal tivesse vindo aqui, poderia entrar e participar da apuração. É porque os partidos não mandam ninguém. Aí eu falei, não, mas isso não é verdade. Porque eu ouvi o ministro corregedor do TSE dar uma entrevista coletiva logo após as eleições. E ele declarou, o ministro Otávio Noronha, que é do STJ e era o corregedor do TSE, ele declarou para todos os jornalistas, para o Brasil inteiro ouvir, e eu ouvi, que a apuração foi feita a portas fechadas e que nenhum ministro, nem ele, corregedor, teve acesso à apuração. Eu quase quei para trás como eu ouvi isso. Sabe o que o Janino disse para a gente? Ele falou assim, não, isso não aconteceu. O ministro mentiu. Eu falei, o ministro corregedor mentiu? Para toda a imprensa, para o Brasil inteiro, quando ele disse que a apuração foi a portas fechadas? Se o ministro mentiu, e isso é gravíssimo, por que você não desmentiu ele? Eu ia desmentir o ministro? Como que ele ia desmentir o ministro? Então, gente, a cara de pau desse sujeito é uma coisa inacreditável. Eu tenho testemunhas, eu falo isso aqui, eu tenho testemunhas de que ele falou isso para mim. Que o ministro mentiu. Então, fica muito complicado isso, viu, Felipe? Não tem como apurar depois, tá? O que acontecer, o resultado que sai vai ser o resultado. Não tem jeito. E, a propósito, o meu candidato, aqui eu sei que é um evento a partir dado, ok? Cada um vota em quem quiser, estiver de acordo com a sua consciência. Mas, eu também voto no Jair Bolsonaro, e eu estou muito preocupada. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Ok, 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 ok. A maioria aqui, né? E essa maioria, gente, é o que está no Brasil. Vocês devem acompanhar o Bolsonaro aí, chegando nos aeroportos. Eu já fiz três viagens junto com ele. É impressionante, é impressionante quando você chega num lugar, é impressionante o que acontece. Desde o aeroporto, povo na rua. Onde é que você já viu isso com outro político no Brasil? O político só passa vergonha e leva ovo na cara e tomate, tomatado. E o Bolsonaro, ele é acolhido dessa forma. Então, gente, o que acontece é assim. Uma segunda pergunta mesmo. É a grande maioria no Brasil que é Bolsonaro. Como aqui, isso aqui foi um exemplo do que é. Agora, por isso o Bolsonaro vai levar? Não há nenhuma garantia disso. Eu tenho a segunda pergunta dele, só. Qual que era mesmo? Ah, o clima. É o seguinte. Primeiro, eles ficaram atônitos. Foi uma grande surpresa. Quando a gente começou, foi a grande surpresa. Depois, eles foram se adaptando. E agora, eles estão unidos para nos derrotar. Então, o que acontece é isso. Eles estão unidos para nos derrotar porque eles perceberam que a sociedade despertou e eles não estão gostando disso. Então, claro, existem aqueles políticos que estão gostando. Que são aqueles que eu falei que são do bem. Tanto é que as pessoas costumam perguntar, como é que o Bolsonaro vai governar caso ele ganhe? Como é que ele vai fazer sem o apoio do Congresso? Quem disse que ele não vai ter o apoio do Congresso? Ele disse que não vai mais ter que tomar lá da cá. Mas quem quer tomar lá da cá? Você quer que um presidente governe com tomar lá da cá? Como foi com o Mensalão? Eu não quero. Então, quando ele começou, ele era praticamente sozinho. Ele tinha dois, três com ele. Há pouco tempo atrás, ele já tinha uns 40 com ele. Agora, ele já está próximo de 100 com ele. Que são as pessoas que estão dispostas a essa mudança, a fazer parte, a promover essa mudança. E com as eleições de novos candidatos, novos deputados, ele vai ter muito mais do que sem com ele. Ele vai ter os novos candidatos que estão entrando exatamente porque não aceitam mais as coisas como só. Agora, o clima não é fácil, é pesado, é bem pesado. Porque eles estão, grande parte deles na Lava Jato. Então, eles promovem leis todos os dias, projetos de lei para se safar. Eles querem que se safaram. Porque muitos deles sabem que ao perder o foro privilegiado, eles vão cair no colo do Sérgio Moro. Esse é um punk com o que eles têm. O colinho do Sérgio Moro. Então, gente, é isso, tá? Há um pânico geral. E eles estão fazendo de tudo. E a legislação que você citou não é obra do TSE, é do Congresso. O Congresso votou uma legislação eleitoral muito rigorosa, que impede novos candidatos. Dificuldo não impede, mas dificulta ao máximo. Dá 45 dias para uma campanha. Então, o pessoal que já tem mandato, tem a máquina à sua disposição, tá aí, né? Mas os novos, como você, pré-candidato, eu também sou pré-candidato, nós temos 45 dias, a partir de 16 de agosto, para fazer campanha, para receber qualquer tipo de doação. Antes disso, nada. Então, é muito difícil. O sistema está sendo feito para que os mesmos permaneçam, mas só que eles não vão permanecer. Porque existe uma coisa chamada o povo. Nós. Tá bom? Por favor, por favor, deixa ele falar, deixa ele falar pra mim. Não, eu só queria, é uma pergunta, porque se não, é, porque até o papai falou, a respeito dos vários temas que a gente discutiu aqui, né? A gente, que você falou, o que eu observo é que nós estamos na mão da Suprema Corte. Tudo cai ali. Isso. Então, quer dizer, de maneira, desculpa, a gente vai tentar ser breve. Então, já que tudo cai ali, como é que é composta essa Corte? Política ação. Não tem como a gente não ver esse sistema. Existe, em outros lugares, como são, como é feita, né? A eleição desses ministros. Você tem conhecimento disso? Você pode falar, respondi? Eu, 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 eu vejo esse. Eu, eu fiz três emendas sobre isso. Obrigada. Você quer falar? A Cláudia está dizendo que ela já redigiu três emendas. Eu já fiz três emendas constitucionais. Sobre isso, sobre esse tema. Eu vou falar um pouco mais sobre a ditadura que a gente vive hoje do judiciário na segunda palestra, que é sobre o foro privilegiado e a gente vai falar do Supremo Tribunal Federal. Mas, é claro que tem como mudar, mas não dá para mudar agora, até porque enquanto perdurar a intervenção federal no Rio de Janeiro, não pode haver nenhuma emenda constitucional. Mas, as pessoas estão muito insatisfeitas e estão querendo colocar outras formas de indicação de ministros do Supremo, que não seja só por indicação do presidente da República. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, eu digo, concurso não resolve tudo. Porque está cheio de gente concursada que está... Raquel Donde é concursada. Raquel Donde é concursada. O Jamor é concursado. Então, assim, a Débora Dutra é concursada e ela diz que as crianças não pertencem aos pais, pertencem ao Estado. Que o Estado pode implantar ideologia de gênero na escola, criar pequenos marxistas, porque as crianças pertencem ao Estado. Ela não faz uma ferrenha contra o escolar sem partido e ela é concursada. Então, é claro que a gente vai ter que encontrar uma maneira melhor para nomear ministros, mas não pensem que concurso é um paraíso, não. É a resposta para tudo. A resposta para tudo, gente, é a gente conseguir resgatar as instituições. Tirar o PP, a gente tirou do Pernalto, mas a gente ainda não tirou do MEC. A gente não tirou o PP do Judiciário, do Ministério Público. Você está falando de mudar a forma? É muito importante, mas é muito importante você saber qual forma, porque é isso que a Bia está falando. O concurso público não garante nada. Se você quiser realmente ter um Judiciário que vá fazer a vontade do povo, ele tem que ser eleito. Da mesma forma que os representantes do povo. E aí você vai ter que ter uma eleição com voto impresso, ou com voto no papel, ou que seja uma eleição restrita às pessoas da área, que sejam só os juízes, qualquer coisa que se defina. Mas a representatividade depende da vontade do povo. Se a vontade do povo não é respeitada, você não tem representatividade, não importa qual seja o sistema. E uma coisa importante, talvez, é acabar com a vitalicidade. O cara é isso, né? Para ministro não sair nunca mais? Agora imagina o Gilmar Mendes precisando ser eleito para continuar ministro do Supremo. Como é que é a eleição do Gilmar Mendes? A não ser que fosse com urna eletrônica sem voto impresso. Talvez ele tivesse chance. Mas a pessoa tem que saber que ela deve satisfação. O problema no judiciário nosso qual é? Muito antes de querer combater legislativo e se aquilo, eu pensava assim, a gente tem que combater os 11 imperadores que existem no Supremo. E os 33 que existem no STJ, eles são imperadores. Dizem que juiz pensa que é Deus. Ministro tem certeza que é Deus. Então, até o acesso a eles é uma coisa cada vez mais difícil. Eu já fui assessora de ministro do Supremo, a Cláudia já foi. As pessoas entravam, qualquer advogado que chegasse, falava com os ministros, falava com o assessor. Hoje em dia, para você entrar no gabinete do ministro, tentar ser atendido por um chefe de gabinete, se você não for lobista, você não consegue. Se você não for amiga, você não consegue. Então, ali tem muita coisa para ser mudada, gente. Muita coisa. A gente vê aí, né, como é que juiz na Suíça, na Dinamarca vai trabalhar. Em Aia, como é que eles vão trabalhar? Eles moram, eles têm um apartamento pequenininho, eles pegam ônibus, ou vão a pé ou de bicicleta. Chegam no trabalho. Eu tenho uma conhecida que é juíza da corte criminal. Ela fala, não tem como tem para servir café para mim, não. Eu vou lá, eu me sirvo na cafeteira. Lá no Supremo, no Brasil, o Supremo, a STJ, os ministros, eles têm aquele set de empregados para servi-los. Então, é preciso a gente desmanchar essa mania de nobreza que autoridade tem no Brasil. Virou autoridade, é nobre, passou a ser nobre. Tem uma foto da Rainha Elizabeth carregando o guarda-chuva dela e uma foto da Dilma andando com a pessoa levando o guarda-chuvinha para ela. Pangaré, 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 pangaréia, pangaréia, né? Bom, vamos lá, próximo. Então, eu sou Leonardo de Bom Narroal, apresentador de São Paulo, estou falando. E a pergunta que eu gostaria de fazer para a guia é exatamente assim. Nós temos mais ou menos por volta de 128, 130, no fio do cálculo, de república. E a república não tem dado certo. Vamos ser fracos. Desde que a república surgiu, ela não tem dado certo. Será que, talvez, não seria interessante a gente começar a pensar num novo sistema como uma monarquia? Se você pensa, se você pensa, dos 20 maiores países que existem hoje, nos 20 melhores países, 16 são monarquia. 16 países são monarquia. Então, a gente leva, levanta essa questão da fé. Até que ponto, há essa liberdade de se agir. Porque os partidos políticos, eles não têm o interesse de povo. Eles têm o interesse próprio. Eles não têm o interesse de povo. Não, nesse momento, não. E aí, até que ponto, a gente pode ter essa credibilidade nessa religião pública, já que os partidos políticos não representam povo. E, sim, eles se mantendo no poder. Então, é esse questionamento que eu faço para a Lívia, sobre esses 20 países, 16 são monarquia, sendo um dos melhores países do mundo. Olha só, esse tema, ele foge muito ao objeto aqui da palestra. Eu tenho tido contato com vários monarquistas. Eu faço até o Caia da Real, pelo Terça Livre, que tem uma simpatia pela monarquia. O Alan dos Santos é monarquista, o Luiz Felipe Orléans e Bragança é descendente da família real, é o príncipe que a gente fala, é meu amigo, a gente faz o programa junto. Eu não tenho nenhuma posição formada a respeito disso para dizer a verdade. Eu não acho que seja necessário o Brasil voltar a ser uma monarquia para dar certo. Eu não acho que seja necessário. Mas hoje eu tenho a compreensão de que a proclamação da República foi um golpe. Hoje eu tenho essa clara noção. Porque assistindo o Brasil Paralelo, estudando, quem não viu ainda o Brasil Paralelo, assista, é fantástico. Então, você vê no Brasil Paralelo, você tem essa noção, você tem uma verdadeira aula de história. Então, hoje eu sei que a proclamação da República foi um golpe. Mas não estou convencida de que voltar a ser a monarquia seja a solução. Nem que não seja. Então, eu pessoalmente não tenho uma posição formada sobre isso. Não faz parte da minha pauta, lutar pela monarquia. Mas também não vou dizer que isso não seja... Não vou dizer, ah, eu sou contra? Não, não sou contra. É aquele famoso, não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Mas é verdade. Porque também eu não posso lutar todas as pautas. Eu não posso saber de tudo. Não tem como eu saber de tudo. Então, eu me dedico a algumas pautas mais do que outras. Tenho amigos monarquistas, entendo a conta deles. Já fiz palestras, fui convidada para fazer palestras. Num seminário monarquista. E eu já cheguei me declarando. Gente, olha, eu quero dizer, vocês me convidaram. Quero dizer que eu não sou monarquista. Ah, mas vai ser. Me deram um botãozinho, um linho e tal. Falei, bom, ok. Eu estou aberta. Eu estou aberta, tá? Mas eu não tenho nenhuma conclusão ainda. Ok? Mas quem sempre morreu? Ah, que bom. Ok, vamos deixar essa discussão para depois. Eu gostaria de ouvir o meu amigo lá atrás fazer a pergunta dele. Vamos lá. Amigo, eu queria voltar à questão da apuração dos votos. Caso, uma hipótese, prevaleça o voto, a união eletrônica sem motopressa, e mesmo supondo que a questão do voto no papel, como venha a se configurar, isso é uma suposição. Lá, mais à frente, na apuração, nós vamos ainda, qual é a medida que podemos tomar para evitar repetir o que aconteceu em 2014, para haver essa apuração secreta. Não. 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 as minhas principais pautas, trabalhar segurança pública, porque as pessoas estão morrendo e a vida no Brasil não vale mais nada, uma pessoa para te arrancar um tênis, ela te mata, e o pior, a gente tem visto assaltos em que as pessoas entregam os bens e são mortas a si mesmo, porque ficou a diminuição da maioridade penal também, tá? E aí eu estou falando da segurança pública para falar da segurança jurídica que você falou, nós precisamos de segurança, precisamos mesmo. Eu não acredito que agora eles vão fazer uma outra apuração a portas fechadas, porque agora todo mundo já está de olho, em 2014 ninguém estava ligando, agora a gente está de olho, mas eles não precisam fazer apuração a portas fechadas, porque a fraude ela pode se dar em vários momentos, ela pode se dar antes da eleição, já se coloca um programinha que vai alterar, ah, mas onde tem voto impresso, se tiver fraude, a gente vai saber, mas eles são bestas de fazer a fraude, onde tem o voto impresso? Tem 5% de voto impresso, por que eles vão fazer a fraude lá? É só você botar um códigozinho lá dentro, você entende de informática muito mais do que eu, para programar, onde tem impressora não tem fraude, aí eles vão apurar, você está vendo, está perfeito, então essa é a amostragem, se onde tem impressora não houve fraude, é porque nas outras também não tem, eu não acredito nisso, você acredita? Então a fraude ela pode se dar na transmissão do dado, que vai por pendrive, ela pode se dar em vários momentos, inclusive na apuração, e você pode colocar ali em alguma linha algo que depois desapareça, não deixa vestígio Aí é aquela história, quem fiscaliza os fiscais? O pessoal sempre pergunta sobre o TCU, essa é uma pergunta que a gente fazia em Roma Quem fiscaliza os fiscais? Os fiscais de partido não se interessam, embora o Janinho diga que se eles tivessem indo as portas seriam abertas, porque eles não tem o que fiscalizar Tudo se passa dentro, no segredo da urna, eles não tem o que fiscalizar Agora, quando você me pergunta o que nós podemos fazer, eu digo o seguinte, nós temos que agir antes desse momento, nós temos, viu meu amigo? Nós temos que agir antes das eleições, nós não podemos esperar nesse momento, que depois quando houver o nome de um vencedor, tal é o presidente, vai ficar muito mais difícil a gente lutar contra isso A gente tem que lutar antes desse nome aparecer Do resultado fraudulento aparecer E ainda que a gente não possa afirmar que vai ser um resultado fraudulento, nós temos o direito de duvidar Porque o Brasil, como diz um amigo, o estado é laico Eu não sou obrigada a ter fé na urna eletrônica Estão querendo me impingir, guela baixa, fé na urna eletrônica Eu não quero ter fé na urna eletrônica Eu vejo que há uma ação orquestrada de má fé Claro Sucessivamente Sim, sem dúvida Nós estamos denunciando isso o tempo todo A palestra foi denunciando as várias ações orquestradas de má fé E eu digo assim, qual é a solução? A solução somos nós É o povo brasileiro Estando no Brasil, na Suíça, em todo lugar Imagina vocês aqui começarem a espalhar essa ideia para outras pessoas Vocês têm que votar E vocês têm que... Mas vamos começar a apoiar o decreto legislativo Cada um de vocês pode ser um replicador disso que eu estou falando aqui para vocês A internet nos facilita isso Mas além da internet Fala com o seu colega que trabalha com você Que não está interessado no assunto Um parente, um amigo seu no Brasil Um amigo fala com ele Pô, você acredita na urna eletrônica? Ele vai dizer Meu filho me fala isso Meu filho tem 30 anos Ele fala Mãe, é impressionante Eu falo com os meus amigos que não são burros São engenheiros Meu filho fala Ah, minha engenharia é mecatrônica Fala Mãe, fala com os meus amigos que são engenheiros Eles dizem Não, está tudo bem Hoje o mundo é assim mesmo É tudo digital Então as pessoas têm uma fé Então você tem que começar a falar Peraí, peraí Você não percebe que você pode ser roubado? Você tem pelo menos o direito à dúvida Então você começa a desconstruir aquela crença da pessoa E mostrar que existe pelo menos a dúvida E se você tem direito à dúvida Você tem direito à cidadania, à democracia A gente tem que se importar Então se cada um aqui se der ao trabalho De conversar com os outros De mobilizar as pessoas Nós teremos milhões de soldados nessa luta Então essa é a saída Cada um de nós aqui não ser apenas um Eu E cada um desses dez Sabe, é uma corrente Aí a gente vai ser empatido Ok? Nós temos pouco tempo aí, gente Vamos agir rápido Pouco tempo até a eleição Primeiramente, Bolsonaro Muito bom Muito bom Meu nome é Castilha Bravo Claramente nós que vivemos fora Poderíamos, de uma certa forma, consumir Ou ficar em reuniões Fazer com uma força E porque não é porque a gente está fora do país Que a gente conta Eu estou o dia inteiro Vivendo no Brasil E divulgando Incluindo as redes sociais E o pessoal político Porque eu acho que Nada é mais importante A gente vem comigo Do que o político O meu Brasil fala O meu povo Então Eu acho que A gente teria que unir mais aqui fora Só que eu vejo Que a gente tem um pouco A gente precisa de um Um dispositivo de união Um líder Ou de um grupo Alguma coisa de cientista Até que a gente tenha ouvido Se animar Porque eu vejo Que a gente tem que ter que ver Mesmo que eles são poucas pessoas Eles são muito valientes E a gente está aqui E acaba Tem que ter uma força Então eu acho que nós Teremos que todo mundo A vida direita A gente tem que ter uma noção Que a gente pode muito Mesmo que seja um pouco Mesmo que sejamos poucos Aqui fora A gente Isso vai ser assim Saber de que forma Você tem uma ideia De que forma Que a gente poderia Atuar Eu gostaria De ser mais atuante E Dispor O meu tempo O meu curso E o que eu puder É É O que eu vou convidar A ser representante Do resgato Na Itália Sim Então eu acho que o tempo De divulgar Se acontece De divulgar É verdade Ele trabalha Na nossa 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 Ok Maravilha Muito bom Sim Algum o que Algum que Ah ok Você tem que falar Você tem que falar Sobre isso Isso Pode ser É Então É uma iniciativa Da população A população Que é isso Nós mesmos Estaríamos ali Para poder fiscalizar Alguma coisa aberta Isso é mesmo Que a gente encontre Algumas pessoas Suficientes Que seja Dez pessoas Por sessão Para poder fazer Uma coisa dessas E aí A gente E aí Teria alguma Mano De ligar Isso De unir Isso Além Também Com uma forma De É Não Caralho Não tem Uma forma De contestar Os citados Ok Ok Bom Vou responder Obrigada Meire Eu vou responder Como é mesmo Sua nome Cacilda Eu vou responder A primeira pergunta Da Cacilda Depois a sua Porque são Temas diferentes Primeiramente Cacilda Eu quero dizer Que Isso que está Acontecendo Aqui hoje E o que está Acontecendo No Brasil Seria absolutamente Impensável Há três anos Há dois anos Pensar que o Lula Estaria preso Pensar que o Zé Dirceu Voltaria para a prisão Pensar que o Palocci Estaria preso Que a Lise Rocha Quando é que a corpo Vai estar presa O Aécio O Aécio Vai ser preso Ele já está preso Ele já está preso Do jeito que ele é drogado Ele já está preso Nas drogas Não tem O Aécio Parece que esses dias Ele declarou Que a carreira dele Virou coca Bom Então assim Isso que está acontecendo Já seria Impensável Há três anos A gente ter tirado A presidente Da república Tudo isso Então Isso já é Fruto Dessa transformação Que nós estamos fazendo Todos os dias Graças Graças muito 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 Em parte Graças Muito Muito A um homem Olavo de Carvalho Graças a esse homem Que plantou essa sementinha Há mais de 15 anos É Exatamente Nem põe os pés Porque ele seria um alvo No Brasil Imagina Eu acho que ele é a pessoa Mais odiada pela esquerda Ele e o Jair Bolsonaro Então Tudo isso começou E hoje a gente está vivendo Esse momento Que é incrível Só que a gente tem uma urgência Porque o outubro está aí E essa é a nossa oportunidade Real de mudar as coisas Eu não sei quando a gente vai ter Outra oportunidade como essa Porque qualquer Na minha opinião Quem pensar diferente Ok Não me queiram mal Eu respeito a opinião de vocês Mas na minha opinião Qualquer outro candidato Que vença O Brasil vai continuar indo Rumo ao precipício Em que nós estamos E será muito mais difícil Nós estaremos muito mais perto Da Venezuela De Cuba Então será muito mais difícil Resgatar A gente tem que começar Esse resgate agora Bom Qualquer um que não seja O Jair Bolsonaro Acho que estou Deixando bem claro Mas então Como nos unir Aqui a Sara A Eva Conseguiram juntar vocês O que eu sei Que é uma coisa Bastante difícil Porque mobilizar pessoas Não é fácil Nós conseguimos também Mobilizar milhões de pessoas Para ir às ruas Pedir o impeachment Mas precisa continuar O impeachment Só Nunca foi o nosso objetivo Nosso objetivo É varrer O comunismo Do Brasil Então o impeachment Era uma parte importante Mas tem muito mais E aí a gente precisa Estar unido Como fazer isso? Bom Nós criamos o Instituto Resgata Brasil E a gente convida Todos vocês A fazerem parte Do Instituto Resgata Brasil Isso E RGB O Instituto Resgata Brasil Que é um instituto Sem fins lucrativos Mas para A gente precisa De advogados Porque a gente Acaba fazendo tudo Eu, a Cláudia Dênis Que é a nossa advogada A gente precisa Desesperadamente De alguém Que saiba fazer Um site No nosso instituto Que possa fazer isso Para a gente Doar um site Para a gente Fazer, construir Porque Nós temos Pessoas que Ficam voluntárias De nos ajudar Ajudar, ajudar E até hoje A gente não tem o site Porque a pessoa Vai fazer Mas não dá certo Não tem tempo Que está fazendo outra coisa Então o nosso instituto Ele está crescendo Ele já foi mensado Ele é Amigo escuro Numa ação Importantíssima Do Supremo Ele foi citado Por um senador No plenário Mas ele não tem um site Isso é um absurdo Entende? Eu não sei fazer A Cláudia Dênis A fazer A gente precisa Muito de alguém Se a gente sair daqui Hoje com alguém Que vai dizer Eu vou fazer um site Nossa Já vai ser um grande avanço Porque É o nosso Endereço eletrônico Onde a gente vai poder Se encontrar Se comunicar Então É uma forma Você pode ser um representante Do Instituto Resgata Brasil Na Itália E vocês podem ser aqui Na Suíça Entende? Além do grupo de vocês Deixar bem claro Que a gente A gente não quer aqui Cooptar ninguém O grupo contra a corrupção Aqui Ele é parceiro Do Instituto Resgata Brasil Então nós estamos juntos Juntíssimos Então se alguém quiser Então se alguém quiser O Instituto Contra a luta Contra a corrupção Parceiro do Resgata Brasil Para a gente É uma honra Ter o Alpino Brasil Alpino Parceiro do Resgata Brasil Fantástico Olha como o Instituto Resgata Brasil Está chique Na Suíça Então gente É uma forma A gente tem que estar junto A gente tem que se unir mesmo É a união Que faz a força E o professor Olavo de Carvalho Postou também algo Dizendo assim A direita precisa entender Que tem que parar de brigar Porque parece que a direita Só vai se unir Depois que o comunismo Toma conta Do Brasil E aí é que as pessoas Vão ver Puxa como é que a gente Não se uniu antes Então a hora É agora A gente se unir E a gente construir A solução Para esses problemas Eu acredito que a solução Só passa Pelo povo Trabalhando junto A Cláudia A Cláudia A Cláudia Vai Viu Ela falou que a gente Tem que parar de lutas De erros Claro Humildade Não tem outra palavra Lutas de erros Entendeu? Não Porque Para a gente conseguir Chegar a algum lugar A gente tem que pensar No Brasil E não se promover Autopromoção Esqueçam Sim Meire Tá Meire Olha só A gente tem pensado Obviamente Em várias coisas Que eu te falei assim Alguma coisa vai acontecer Só assim Não sei o que Na Venezuela Eles quebraram as urnas No Brasil Não sei o que vai acontecer E mais uma vez Não estou sugerindo nada Tá Bom Tá Em seguida Passo Para você Tá Deixa eu só responder A pergunta da May Então nós estamos pensando Mil formas Agora o que você falou assim Dá pra gente fazer isso E linkar com a lei Não não dá A lei não permite Apuração paralela Oficialmente Mas nós já estamos pensando E convido vocês A trazerem também Soluções Que viabilizem Eu já tive uma ideia Para fazer Né Só que essa ideia A gente não pode Assim Espalhar Espalhar Pessoas Que vão querer atrapalhar Mas a gente tem Algumas ideias já De coisas que a gente Pensa Para ajudar Tem que ver a dimensão Territorial É Mas a gente pensa Que o que dificulta um pouco O tamanho do Brasil Né O tamanho do Brasil Para a gente conseguir Pessoas que atuarem Em todos os locais Mas pelo menos A gente vê em 50% Das sessões A gente está falando De um milhão de pessoas Assim Para Né Para fazer alguma coisa No mínimo 1.200 pessoas Que se dispusessem A atuar Agir Na hora da eleição Muito difícil Esses são mesários Esses estão A serviço Do serviço eleitoral Ficam Eles ficam O dia inteiro O jovem Que participa do Brasil Ele está organizando Uma galera Que ele ficou Com a escola de força Jovem De direita E ele está organizando Esse pessoal todo Para se inscrever Para mesários Então ele É uma ideia Perdeu É, mas o mesário Ele tem a obrigação Eleitoral dele Do serviço eleitoral Ele não pode fazer Nada diferente Daquilo Não Não é isso Que vai resolver Você tem que ter pessoas Em paralelo mesmo Nós estamos pensando Alguns projetos De coisas paralelas Isso é muito importante Essa ideia É muito importante Por isso que nós temos Que votar E com essas soluções Meire É isso mesmo Nós temos que votar E até outubro Nós temos que ter Essas soluções Eu já tenho uma Na minha cabeça Tenho outras pessoas Que tem outras E é isso que a gente Tem que fazer Botar a nossa inteligência Nossa criatividade A serviço Dessa solução Sim, mas A gente tem que poder Desmoralizar Esses caras Tipo Existe pesquisa De boca de urna Então uma das coisas Muito importantes Pesquisas Isso é muito importante Porque Você sabe Por que eles Fraudam as pesquisas Porque as pesquisas Servem para validar O resultado fraudado Então eles colocam lá Um candidato Que está muito longe Mas as pesquisas dão Que o candidato Tal está com 38% O cara tem 15% Na realidade Mas quando ele Foi eleito com 40% Sei lá o que Está vendo Ele tinha 38% Ganhou Mas se ele estava Com 15% Seria impossível Ele ter chegado Com 40% Então as pesquisas São fraudulentas Para justificar O resultado Fraudulento Então Uma das coisas Mais importantes É a gente ter Pesquisas Pesquisas isentas É um meio É importante Só que a gente Precisa falar Sabe qual é o problema Que eu vejo Nas pesquisas Por exemplo No meu Twitter Quando o pessoal Faz pesquisa Para o presidente Bolsonaro Com 98% Porque meus amigos Quem me acompanha No Twitter É de direita Foram os infiltradinhos Que estão ali Entendeu É o pessoal É o pessoal De direita Agora se você Entrar no Twitter Da Glaze Hoffman Quem vai ganhar Essa eleição Vai ser o Lula Até o Bônus Vai ser o Bônus Até o Bônus Bônus Então a gente Precisa É uma coisa importante A gente conseguir Falar fora Do círculo Por isso que a pesquisa Oficial É importante Uma coisa que eu faço Eu no Brasil Que eu estou dividindo A minha vida Cai lá Eu falo Eu falo Eu falo Eu falo Com todas as pessoas Que eu consigo falar Sim As pessoas gostam Não Além de que Eu uso a camisa Eu voto Bolsonaro Eu vesti Aquela camisa Do Brasil Com uniforme Sabe que Pegar metrô E ver as pessoas Te olhando As vezes Não é no GDT Sabe Tipo isso Eu vivi Mas não tem medo Não tem vergonha E nem na cor Autotráfico E entre eles Vem com os uvas Todos Né Sim Então assim Será que a gente Pode fazer Essa pesquisa Também Pode Tomar o telefone Na mão Pega Quem que você vai botar Tipo A gente pode Também Claro Tudo isso É bem-vindo Gente Nós vamos ter Uma solução Só Nós vamos ter Várias soluções Que unidas Vão nos dar Força Vão nos dar Poder Para a gente Questionar Isso Depois do resultado Se a gente tiver Pesquisa Isso aqui A gente vai poder Questionar E daí se de repente As pessoas falam Nossa é um absurdo Esse resultado Sabe qual é o problema A gente observa Nos países Que utilizam A unha eletrônica O resultado Quem vence Sempre vence Por 51 a 49 Eles manipulam Nessa forma O cara O cara nunca vai ganhar 70% Então você pode dizer Mas como Então 51 a 49 Diz Ah Houve uma mudança De última hora Gente que mentiu Na pesquisa Um caso Foi 51 a 49 Então é por isso Que fica difícil Na Venezuela Quase todos Os plebiscitos São O resultado É 51 a 49 Quase todos Os plebiscitos Foram mais de 18 Que vão ver Tem proibição De fotografar Você pode entrar Com o celular É proibido Não Na urna Você não pode Fotografar Não sei Você não pode É proibido Eu acho que é proibido Entrar Não Você não leva O papel O papel Sim A gente já pensou Deixa eu te falar A tua ideia é muito Semelhante a minha Só que a minha É digital Não é com papel Teve um sistema Falar pra vocês A ideia que eu tive Foi um sistema Em que todo mundo Que votasse No Bolsonaro Declarasse o voto Nesse sistema Porque a gente sabe Que quem vota No Bolsonaro Vai querer dizer Porque nós temos Sangue nos olhos Quem vota no Bolsonaro É porque tem sangue Nos olhos E quem não vota Vai querer Não acreditar Esse negócio E quem não vota No Bolsonaro Nunca Vai declarar Que votou nele Não vai querer dizer Que ele teve mais voto Do que ele teve Pra desacreditar Mas seriam que ser muitos Pra conseguir desacreditar Porque O problema é Aqui digamos Sei lá 80% Votou no Bolsonaro Declarou 20% Que não votou Nunca vai querer dizer Que votou no Bolsonaro Pra ele ter 90% Dos votos É Desculpa Ok Depois a gente conversa mais Gente Fora do Olha só Olha o pessoal aqui Está dizendo Que não está conseguindo Ouvir a plateia Então fala mais perto Do microfone Então olha só Eu queria Desde já Olha só Não cansei Eu queria agradecer Primeiramente Pela luta que vocês Estão trabalhando Por nós Eu sei que não é fácil Eu inclusive Essa semana Tiro várias 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 Agradeções A respeito Da minha posição Política Então Eu queria Só Falar uma coisa Por que Que nós Temos essas caras De cor verde Como eu cheguei Hoje aqui Olhei a carinha De A gente Fernanda Que já vemos Uma carinha Boa Uma carinha De ângel E as pessoas Falam com doçura E as pessoas Apregoam O seu ponto de vista Com doçura E Essa Toma Violenta Chamam a gente Dessas férias De fascistas Tudo Que eu vi Essa semana Eu Estava Exatamente Eu queria Falar o seguinte Para as pessoas Que não vão Votar No Bolsonaro Ele É o único Que eu posso Jogar No meio Dessas férias E realmente Com essas nossas Carinhas A gente não vai Votar No outro E É Só por isso Eu falo Para vocês Que não vão Voltar No meu Sonegamento Meus Amores Não Nós não Aguentamos A larga Desse povo Esse povo É terrível Eles não Deixam ele falar Eles não Falear E Simplesmente Eles agrivem Agrivem E muito mais Eu quero agradecer E quero dizer Que quem não Contra o Bolsonaro Vai ficar Intentando Sobre o ponto De fato Tá bom É É A sua fala É perfeita Tirou daqui Ó Tirou daqui Né Tem que saber Rosnar Tem que saber Rosnar Não adianta Querer Tratar É assim Você não discute Você não debate Com o marxista Não debate Com o bandido Não pode Não pode Então é isso mesmo Perfeita Eu não preciso Falar mais nada Porque você falou Tudo Tirou daqui Tá bom Aquela do pombo É 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 Ok Sara Quais são as ordens Agora São só da sequência É É É É É É É É É Gente Aprendam isso Manda quem pode Obedece quem tem juízo Mas eu não sei Eu não sei Como está aqui Pessoal é isso Vou dar um tempinho Aqui na transmissão Tá bom E daqui a pouco eu volto com Eu volto com a próxima palestra Pra não ficar muito longo o vídeo Mais do que já tá Tá legal? Daqui a pouco eu vou falar sobre o foro privilegiado Tá? Valeu pessoal Obrigada aí pela companhia Tá bom? Tá legal Tchau 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 Tchau